A 73ª edição do Torneio de Pesca do Rio das Pedras reuniu 108 inscritos nas categorias Maior Peixe, Maior Quantidade e Maior Peso, entre outras. Hoje nós tivemos 108 inscrições envolvendo crianças, mulheres e homens. Então quer dizer que vai ter prêmio para cada categoria dessas? Isso, a gente faz a premiação para os homens, existe o maior número de peixe, maior quantidade, para as crianças também com maior quantidade, mulheres também, toda categoria recebe a sua premiação. E a criança, para pegar o maior número, aquele que for o azarão, que nós chamamos de azarão, que não pega nada, também recebe a premiação. E além disso, nós vamos estar sorteando também mais 20 camisetas do Torneio de Pesca, porque normalmente a gente dá a camiseta para as 50 primeiras inscrições. Como nós tivemos 109, ainda vai dar uma premiação de mais 20 camisetas para o pessoal que não escreveu até os 50. Identificados com coletes, os competidores adultos e crianças, homens e mulheres, tomaram todo o pesqueiro. O pequeno João Carlos, de apenas 5 anos, fisgou o peixe e fez força com a ajuda do pai para que ele não escapasse. Está pesado esse peixe? Uhum. É? Qual a formação de pegar o peixe? Você gostou? Uhum. É? Você sempre vem com o papai? Eu vou. Pesca ali, pesca. Basta você falar, não é de falar muito não, né, João? Seu Valdomiro, pescador veterano, disse que o segredo para uma boa pescaria está na isca. Qual que é o segredo? Isca. A isca... O segredo é pescar. Dona Arlinda, com 75 anos de idade, participa há vários anos do torneio, tendo ganhado vários deles. De muitos, mas o que eu ganhei foi 5. 5? É, eu ganhei 5. Só lembra o que você ganhou, o maior peso, qual que foi? De peso foi 3 e de maior quantidade, assim, menor, foi 2. Qual foi a maior quantidade que você pegou? Maior quantidade? Nessa época eu não tinha vara grande, eu pescava com a varinha pequena. Então eu peguei 63 peixes, né? Felipe, de 10 anos, exibe os 4 peixes graúdos que ele pescou praticamente sozinho. Você pescou quantos peixes? 4. Foi fácil, difícil? Mais ou menos. Contou com a ajuda do pai? Aham. Tá pesado pra puxar? Só um que eu não dei conta, ele deu pra puxar pra mim. Os outros 3 só foram você sozinho? Foi. Resultado do 73º Torneio de Pesca do Rio das Pedras Country Club. Primeiro lugar, categoria até 12 anos, João Carlos da Silva Aiello. Lembra do João Carlos, do início da reportagem? Primeiro lugar feminino, Daiane Batista de Oliveira Araújo. Primeiro lugar, peso geral, Ricardo Campos. Segundo lugar, feminino, Renata Kelly Neme. Segundo lugar, peso geral, Arnaldo Jacobi. Terceiro lugar, peso geral, Ronaldo Vissoto. Azarão, Isaías Antônio Fortunato. Maior número de peixes, Ronaldo Vissoto. E o maior peixe, José Renato Neme. Ronaldo Vissoto levou dois troféus de maior número de peixes. E terceiro lugar, peso geral, com 15,4 kg de peixe. É, sorte, né? Sorte para o pescador. Você pegou o primeiro lugar de maior quantidade de peixe? Maior quantidade, terceiro lugar de peso. Quanto de peso deu? Deu 15,4 kg. Os vencedores levaram troféus e vários de pesca. Deu 15,4 kg. 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 Obrigado.